Hoje a gente vai descobrir a casa dos Smiley Creators E hoje... Ah, eu tô com a râmica, não é a Ju não, galera Eu tô com essa coisa feia Ai, Miss Delight, você é feia, por favor, galera Ai, vamos deixar o like nesse vídeo antes que a Miss Delight me devore E devore todos vocês Ai, meu Deus É muito fácil, quem deixar o like no vídeo e se inscrever se ainda não é inscrito A Ju vai voltar, galera A gente destrói a mulher feia do meu lado Vamos lá, galera 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve Ai, meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu que tinha uma mulher feia ao meu lado Feia, fedida, horrorosa e feia Meu Deus, pessoal, mas agora vamos pra esse vídeo Olha só o Ruggie Wugg Calma aí A casa do Ruggie Wugg A casa do Ruggie Wugg, será, gente? Olha só, tá pintando as paredes de azul Até porque o Ruggie Wugg é azul, né? Então tem que ser tudo azul Por que eu tô falando tão rápido? Eu não sei, galera É a casa do Ruggie Wugg e ele dorme no banco Eita, o Ruggie Wugg dorme no banco duro Ruggie Wugg, eu acho que essa não é a casa do Ruggie Wugg, não É a casa de quem? Se você começar a prestar um pouquinho mais de atenção Você vai identificar que lugar assombroso é esse A gente tá na fábrica de Pop Playtime Mas você sabe que lugar da fábrica? De que lugar da fábrica? Preste atenção que você vai entender Galera, onde a gente estamos? Onde estamos? Onde a gente estamos, meu Deus? Onde estamos? O português de centavos Galera, a gente tá naquela parte que o Ruggie Wugg sai da TV É isso mesmo, galera Olha só isso Será que o Ruggie Wugg vai sair da TV? Ou a gente aprendeu a fazer só a salinha dele? Tomara que a sua salinha Tomara que o Ruggie Wugg não saia desse lugar, galera Vamos ver se ele vai sair Eita, já tá fazendo o Ruggie Wugg Se tá fazendo, quer dizer que ele vai sair O Ruggie Wugg Ruggie Wugg Gente, o Ruggie Wugg tem muitos dentes Muito dente, galera É como se fosse um tutu tubarão, galera Já pensou se o Ruggie Wugg não fosse uma pelúcia? Com certeza ele seria um tubarão Ele seria um tubarão, galera Meu Deus E ele viria lá no Recife Porque ele é cheio de tubarão É verdade Gente, olha só isso Meu Deus Essa parte de massinha A pessoa tá se dedicando muito Eu aposto Tá fazendo várias gotinhas Sim, eu aposto Demorou um século pra fazer esse Ruggie Wugg Deve ter demorado Olha que Não termina Gente Eita, que bonito Ele tá peludão, galera É porque ele é uma pelúcia, né? A gente não pode esquecer E pessoal, falando em pelúcia Se você quiser ter pelúcias super fofinhas Doces, Mind Creators Ruggie Wuggie Ou outros personagens Você pode ter aí na sua casa É só clicar no primeiro comentário fixado Assim que o vídeo acabar, galera Que você vai direto Mostra a tua Que a gente vai Você vai direto pra loja Que se chama Guiju Toys A melhor loja de pelúcias do mundo É isso aí, pessoal E também agora Nossa loja tem Instagram Que é Arroba Guiju Toys Então segue lá, gente Pra você ter acesso a cupom A ver as pelúcias e tudo mais A gente vai ficar muito feliz Se a gente encontrar vocês lá Olha só O Ruggie Wuggie saindo da TV Meu Deus Que coisa feia, galera Pode falar que me dá um pouquinho De agonia de ver Essas detalhes dele Ui É, tripofobia, né? Tripofobia, galera Olha que coisa feia Não, não fala assim da arte Ficou tão legal Ficou bonito Mas ficou super assustador É, ficou feio de assustador Porque a arte tá muito legal Tá muito da hora, galera Tá todo mundo muito feliz E essa é a casa do Ruggie Wuggie Ele mora na TV Ele é tipo o Chaves O Chaves mora dentro do barril E o... O Bob Esponja mora na TV também Eu assisto ele só na TV Não, o Bob Esponja mora no abacaxi É verdade E o Ruggie Wuggie mora dentro da TV Entendeu? Ah, entendi sim Olha só a gente dele, galera Todo feio Escolhado Mas agora o nosso querido e amado Dog Day Você ama o Dog Day? Ele teve um fim que ninguém mereceu E a gente vai ver onde que é a casa dele É verdade Uma coisa, pessoal Quem é o personagem dos Smiling Creators Que vocês mais gostam? O meu Smiling Creators favorito Eu acho que é... Deixa eu pensar... Piggy Piggy Mas ela não faz nada no jogo? Não importa, eu gosto dela Galera, o meu preferido é o Dog Day Porque ele é um cachorro Ah, eu também gosto da Crafty Corn Porque ela é criativa E ela gosta de fazer arte Certo, interessante Olha só o que a gente tá fazendo no Dog Day Colocando ele pendurado Olha o dedinho dele que louco Mas, gente, eu tenho dó do Dog Day Porque o Dog Day Ele se foi de um jeito muito estranho E eu nunca cheguei nessa parte do Dog Day no jogo E também nem quero chegar Porque só de ver vídeo Eu já fiquei assim... É verdade Aliás, a gente não teve coragem De terminar o jogo Pop Playtime 3 Porque é um jogo muito assustador Inclusive, a gente jogou aqui no canal em live Então, ao vivo, vocês foram vendo a gente jogando Mas a gente chegou um pouquinho antes da parte da Miss Delight É verdade Foi meio triste, galera Mas agora tá terminando de pintar ele Que ele é um amarelo Ele é amarelo mesmo Porque ele é um cachorro Um cachorão Mas que raça que é o Dog Day? O Dog Day... Cachorro caramelo Será? Eu não sei Ele tem umas orelhas grandes, galera É um cachorro que eu não sei qual a marca dele Mas é um cachorro Marca a raça dele Não sei, galera Olha só que da hora Agora simplesmente a gente tá colocando todas as amarras dele Pra ele ficar pendurado Ele é pendurado com um cinto E sabe quem usa cinto? Quem? Os seres humanos De quem eram esses cintos em que tava o Dog Day? Alguém com muitas calças Alguém humano, né? Alguém humano com várias calças, galera Aí eu te pergunto Será que foi o Catnap mesmo que fez essas coisas com o Dog Day? Eu acho que não Acho que tem a mão de alguém, galera Agora estamos terminando o lugar onde vai ser a casa do Dog Day É a casa Mas não vi de nada na casa deles? Daqui a pouco vai ter a casa Ah, daqui a pouco? É daqui a pouco Isso não é a casa? Isso é a casa Só que é a casa dentro do jogo Mas daqui a pouco a gente vai ver a casa A casa A casa mesmo, pessoal É, isso aí Olha que da hora Não é da hora, né? Ficou muito bem feito Mas ficou muito feio É porque essa cena é muito feia, na verdade, né? Não que a arte A arte ficou bem legal Ficou bem bonito Será que ele destrói essa arte depois? Eu não sei Só sei, pessoal Que se você tá assistindo até agora o nosso vídeo Eu desafio você a comentar lá nos comentários Pra provar que você tá aqui com a gente Uma palavra secreta Qual a palavra? Você pode falar pra eles A palavra secreta do vídeo de hoje é Catnap Catnap Comenta lá Comenta lá Catnap Que a gente vai saber que você tá até aqui, galera E olha só quem apareceu Se não é mesmo, galera O grandioso Catnap Olha o jeito que ele tá Com aquela boca gigante Que engole um ser humano com um susto Mas é a bocona dele É a casa de alguém É a casa deles, gente É porque essa aí é só uma escultura Não é ele de verdade Ah, galera Que loucura Olha as unhas dele totalmente pintadas A casa realmente do Catnap é assim O Catnap faz as unhas, então? O Catnap faz as unhas Ele vai no manicure Ah, ele é chique Chique demais, galera Olha só pintando os olhos pretos do Dog Day Exatamente, galera Olha só isso Que incrível E ele também está pendurado do outro lado Todo feio Meu Deus, olha só todos os Smiling Creators pequenininhos ali Olha eles O mais engraçado é que as pelúcias da Guiju Toys São esses Smiling Creators pequenininhos É verdade Sabe que eles saíram dentro do Dog Day? Não saíram não Porque eles são extremamente bonitinhos E sabia que as pelúcias da nossa loja Tem cheira de chiclete? Verdade Só não pode comer Não pode comer Não dá pra comer não Olha que a gente está fazendo a professora Miss Delight Que estava aqui no começo do vídeo Gente do céu A Miss Delight é uma das piores? Também acho, galera A Miss Delight é uma boneca Ou a Miss Delight é ser humano? Olha, eu não sei o que é isso Olha só o jeito dela Ai, a Miss Delight Realmente ela é assustadora É assustadora Olha só ela deitada Gente, essa é a casa da Miss Delight Meu Deus E agora simplesmente ela está com o bastão dela Eu achava que era um pirulito Um pirulito? Isso aí é um pior pirulito não Eu teria medo desse pirulito Inclusive, pessoal A gente já ensinou a fazer lá no nosso outro canal A Miss Delight O bastão dela O Dog Day O Cat Nap E o Bob Bear Hug Ou seja, tem muitos personagens Dos Smiling Creators Inclusive até o Hug Wug Que a gente já fez Tem todo mundo E o pior dessa arte Que a casa da Miss Delight Ela tem simplesmente o Dog Day pendurado Exatamente Ela está usando uma maquiagem ali Para fazer um detalhe mais especial No Hug Wug Porque o Hug Wug está saindo da TV Além de tudo Eita Olha que da hora Todas as artes Elas se conectam E se transformaram na casa É a casa da Miss Delight Porque ela está dormindo Quem dorme na casa Geralmente é o dono da casa É, realmente Quem é isso aí? Parece um sapo Será que não é o Cat Nap? Será que é o Cat Nap, galera? Vamos descobrir quem é esse personagem Por trás disso Ai, é o Cat Nap Olha essas orelhas de gato Eu tenho certeza que é o Cat Nap, galerinha É, eu também acho Agora a gente tem certeza mesmo, né? Porque ele foi pintado Olha só a quantidade que está passando nele, galera Que loucura Pessoal, eu desafio vocês também A fazerem aí na sua casa Os seus personagens favoritos De Pop e Playtime Pode ser do 1, do 2 ou do 3 E manda lá no nosso Instagram Que é ArrobaGoo.e.ju ArrobaGoo.e.ju Então, pessoal Vocês mandam lá Que daí a gente reposta no Instagram Beleza? Manda lá, galera Olha só a casa dos Smiling Creators Ao vivo e a cores Uau Meu Deus, é muito personagem Caraca, é assustador, galera Olha todos esses personagens Que medo Todas as artes se conectaram E se transformaram Nessa casa da Miss Delight Eu amei Olha só, gente A gente já começou Com a base da casinha deles Que legal A Mommy Long Legs Tem uma casa linda De vermelho, de rosa É o quarto da Mommy Long Legs E agora É do Hug, é do Hug, amor É do Hug Eu acho que é do Hug Será que é do Hug, o Hug? Vamos ver, vamos ver Tem mais Olha, tem vários quartos, gente É uma super mansão Do quarto do E-Chair Que bonito Mora todo mundo junto Todo mundo junto Cada um tem seu quartinho É Olha, vai colar Hello Hã? Colou azul O que é isso? Tem que ser o Hug Ou o Candy Cat Vamos ver quem vai ser Eu acho que é do Hug O Hug Se tem porque é super azul É, é a Hug Ela escreveu o Hug É o Hug É a casa do Hug Tem casa Olha só, você também E olha só Será que isso é a caminha Do Hug, o Hug, gente? Mas ele é grandão Ele não vai caber num berço Isso é um berço Isso é um berço É um berço É porque é pro Hug O Hug bebê Ah, pro Hug O Hug bebê Dá certo, então Sim E olha só Tem vários detalhezinhos Olha que coisa fofa isso Olha, tem, tem, tem Caraca, tem, 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 tem Esqueci o nome É Que foi? Esqueci o nome da fruta Gente, olha só que fofa Essa caminha redonda Gente E agora? O que ela vai fazer? Eu acho que ela vai fazer um armário Ou uma coisa pra parede Alguma coisa Eu acho que é a cabeça do Hug Eu acho que é a cabeça do Hug Parece muito a cabeça do Hug Eita, daí não é, né? Vamos ver Não, mas... É super brilhoso É a cabeça do Hug É a cabeça do Hug O Hug Isso E é o Hug O Hug Super do glitter Super Ele tá lindos Olha só como ele ficou Gente, amei, 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 amei esse cara E agora eu acho que ela tá fazendo a cortina do quarto do Hug Eu ia falar que era uma saia Mas é uma cortina mesmo Nossa Mas a gente tá fazendo um quarto e não roupas É verdade, um quarto Então é por isso, né? Então, olha só que coisa mais linda E vai pendurar lá no quarto do Hug Uou, que lindo Isso tá tão fofo Meu Deus do céu Tá fofo O Hug não chora, tá muito lindo O Hug está vendo aqui a casa que ele mora Ele tá com inveja Porque aqui é mais bonito É verdade Porque ele mora aqui em casa Esse daqui Esse aqui é daquele casa Eita Gente, e que que é isso? Ai, eu não sei Ele tá É o olho do Hug Eu não estou entendendo É o Abajur Que legal Nossa, o Abajur lindo E agora Um quadro, amor Ai, isso é muito lindo Gente, e o Hug Você me amou isso? Que lindo E ele amou o quarto Ele amou E eu também amei Ele também amou Porque tá muito lindo Será que agora vai ser o quarto de quem? E ele Nossa, o quarto do lado é da Mommy Long Leg Ele gosta da Mommy Long Leg É verdade Então o Hug Para gostar daqui Sim, e esse? É, mas olha só Gente, a gente já está fazendo Eu acho que essa é a cama da Mommy Long Leg A cama dela vai ser diferente Porque ela é uma aranha Uma aranha dorme como? Eu não sei como uma aranha dorme Mas eu acho que Eu nunca vi uma aranha dormida É, eu acho que ela tem muitas patas É difícil Eu acho que é um chuveiro É o chuveiro da Mommy Long Leg Gente, que legal Uou Então aquele na verdade É o banheiro O banheiro do Hugwood? É o banheiro do quê? O banheiro da casa É com a temática Mommy Long Leg Ah, tá Porque ela não pode morar no banheiro, né? Não faz esse tipo Não pode dormir no banheiro não Senão seria muito estranho Mas calma Vamos ver se é mesmo Ou não é um quarto dela Ou é só o banheirão dela Ou ela tem uma suíte Uh, ela tem uma suíte, galera Será? Olha o shampoo Que lindo Eita, agora vai fazer alguma escada Não, uma caça de gato Eu acho que é a pia Uh, a pia, é verdade Ela precisa se lavar, né? Claro Nossa, aí é rosa Mas não parece uma pia Parece uma máquina de lavar Uma máquina Nossa, você acertou Uma máquina de lavar super linda Sim, gente Meu Deus E agora ela vai colocar uma tampa Nessa máquina de lavar, né? Caraca, que incrível É só o que está faltando Pera, mas nessa casa vai morar o Honeywood A Mommy Long Legs E quem mais? Só os dois? Ou vai morar só o Honeywood Porque o Honeywood tem um quarto Ah, Kissy Missy Ah, que fofo A Kissy Missy está lavando roupa, gente A Kissy Missy Você é tão fofo Calma, calma Eu acho que é a casa do Honeywood Da Kissy Missy Entendeu? É verdade É, porque eles são um casal, né? Ou talvez seja a casa de todo mundo Pois é, a gente não sabe, né? Vamos descobrir, né? E olha só esse vasinho de flores Tão lindo e delicado Gente É muito lindo Caraca, agora ela está fazendo O que será que é isso? Uma caixa? É, mas... Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço É o vaso sanitário Caraca, eles fazem número 2, amor, também Eles fazem número 2, número 1, número 3 Número 3, vambô? Não, posso falar que é confortável Não, pode falar o número 3, né, Hug? Nossa Senhora E olha só, gente Tem a Mommy Long Legs ali Caramba Muito bonito E agora o que vai ser? Um coração Não, é os olhos São olhos Eita, olho de quem que é esse aí? Eu não sei Esse parece o olho da... Os Hugs já foi, né? Os dois Hugs e a Kissy já apareceu, galera Eu não sei de quem é esse olho, não Será que a da Mommy é verde? É um chinelo! Não, olha, não! Uh, dois chinelos, galera É chinelo Pra sair do banho, né, gente? Olha isso Tem até tapetinho, gente Que coisa mais linda Que coisa linda, gente Meu Deus do céu Eu quero morar nessa casa Eu quero morar na casa do Hug e Hug e da Kissy É, muito linda Gente, agora acho que é a sala, hein Porque talvez é só os dois que moram Talvez, né? Talvez, é a TV Vai ser temática do quê, será? É a cozinha O Banso? É a cozinha do Banso, galera? Cozinha do Banso, gente! Nossa E ela tá colocando os botãozinhos ali do Banso E ele tá fazendo um frango O Banso tá fazendo um frango Não posso comer frango, gente Ele é um coelho Ele não pode fazer isso Não pode, não pode Ele tem que comer planta Ai, agora vai fazer tipo uma pia em cima É É É um tampo da pia Nossa, ele vai colocar em cima E será que vai aparecer o Banzinho? Ai, seria tão bom Ai, se aparecer o Banzinho Ele vai ser o cozinheiro da casa Sim, gente Meu Deus Olha só o fogãozinho Todo no detalhe lindo de bonito Sim, tudo muito perfeito Caraca, agora vai vir uns Eita, é o olho de alguém Certeza que é o olho Certeza Eu acho que não é Eu acho que é algum detalhe da cozinha Alguma coisa é dali, sabe? Mas já foi tudo essa cozinha, gente Não pode ser Eu acho que falta coisa ainda Não foi tudo Será que não é o olho do Banso? Ó, pegou um esmalte verde Eita E ela vai pintar um canudinho Um canudo verde Quem tem um canudo verde? Ninguém tem um canudo verde Pois é, olha só, gente Ai, mas tá tudo coisado Não dá pra entender essa Ah, é a canela verde Que legal E agora colocou todos os utensílios Sim, e olha o tamanho do utensílio E aqui, olha, dessa idade É pequenininho É muito pequenininho Gente, é pequeno de bonito É pra mim, que se missa E pra mim E raguaneu É pra esses raguaneus Que gigantão É pro sanguaneu E anão, amor Eles são muito pequenininhos E agora tá fazendo tipo um armário Tipo um armário isso aí Né? Ou é a geladeira Nossa, é a geladeirinha do Panso Eu amei a geladeira do Panso Eu iria brincar com isso o dia inteiro Se eu tivesse essa casinha Essa casinha não Nessa mansão The Poppy Playtime Mas meus dedos são gordos É difícil Ah, mas é que daí você Imagina quando você era criança É, meus dedinhos é menorzinho Verdade, verdade É bem menor Então, ai, que lindo Um bolo O Panso adora bolo de aniversário Nenê é bolo de aniversário Bolo de aniversário E embaixo um... Uns refri, né? Uns refri é pequenininho Esse é tchuchuquinho Onde será que eles encontraram Coisas são pequenininhas assim? Meu Deus Imagina morar no mundo dos pequenos Nenê? Gente E agora uma mesinha E por que tem dois pintinhos ali atrás? Ah, é a decoração É a decoração Ou é a comida do Rodolfo Ah, e pizza Eu amo pizza Olha o quadrinho do... Nossa Senhora Essa cozinha do Banso tá linda Tá tudo muito lindo Meu Deus do céu Agora eu te pergunto Como que a pessoa vai sair da cozinha Pra ir pra... Pro banheiro Pra ir pra um... Ah, eles vão fazer uma escada A porta tá plana Tem que ter escada nessa casa Tem que ter uma escada Eu acho que a hora é a hora da escada Né? Vamos ver essa escadona Olha, não é que é? Ah Acertei, galera Uma escadona Olha, vai ter duas mãos do player Meu Deus do céu Até o player foi homenageado nessa casa Meu Deus do céu, não Por que não? Gente, o player com a mão em long legs Eles não podem morar junto? Mas ninguém tá falando que ele mora junto Ah, tá bom, tá bom Olha, agora tão fazendo... O que que será que é isso, mamô? Eu não sei Parece um armário Um armário Um armário Uh, legal E de quem será que é esse armário? Um novo cômodo O que que é amarelo? Amarelo O que é amarelo? Não sei Não, tá meio laranjado O Banso já foi O Banso já foi O Hug já foi O player O player Será que é o player? Será? Será que é o quarto do player? Vamos ver se é o quarto do player É o Baby Log Legs Uh, mas tem que ter a mãe dele, né? Mas tem o quarto da mãe dele lá Tem o banheiro da Mome É, o banheiro da Mome É Uma flor Uma florzinha Mais umas florzinhas Ué, o que que será que é isso? Isso é tipo um buquê de flores Mas eu ainda não sei De quem que é aquele quarto Ah, eu também não sei Isso aí Vou descobrir só no final, talvez Só sei que ele tá muito charmoso Olha, ele escreveu sopa Sofá Sofá Ele escreveu sopa Sofá Eu acho que essa é a sala, gente Mas a sala de quem? É, ainda a gente não sabe Ainda a gente não sabe Talvez não tenha Não tenha de ninguém A seja a sala comum entre eles É, tipo, só sala É sala de todos É sala de todo mundo Uou Eu conheço alguém que tem a pelagem roxinha Quem? E a azulzinha Eu sei quem é, eu sei quem é É o PJ É o PJ É o PJ É o PJ Que incrível E olha só, gente Olha a base do sofá É o PJ Gente, que bonito Eu tô encantada com essa casa É muito bonita Que fofo E olha só Algo fotinho Ai, meu Deus do céu Gente Eu quero ter esse sofá pra mim Eu também Imagina a nossa casa inteira De pop e pintado Caraca, eu ia querer ter o sofá Nossa, a casa linda Essa foi a coisa mais linda De bonita De perfeita Que eu já vi na minha vida inteira Ai, eu amei tudo Mas eu amei mais o quarto do PJ Do PJ Foi incrível Ai Tem hamster É a casa dos hamster Meu Deus Agora eu sei quem mora nessa casa É os hamster O meu quarto favorito foi o quarto do Hugwug Ai, o meu foi do... Do PJ Olha, ele quer assistir TV Que fofo Ai, gente, é muito fofo Olha, eles tão comendo Eles tão explorando toda a casinha deles Gente, que incrível Isso foi demais Foi muito incrível Nossa, a melhor casa que eu já... Eu quero morar nessa casa Eu vou me reduzir de tamanho Eu vou morar aqui É verdade É Gente, se liga só A gente tá vendo o desenho De quem será? Parece ser a professora Delight É, o nome dela é Miss Delight E ela é aquela professora muito bizarra Só que nessa versão Ela não tá bizarra Ela ainda tá normal É verdade, galera Antes dela ficar totalmente feia E o legal desse vídeo É que você pode olhar ele E depois tentar reproduzir na sua casa Essa super arte Porque você vai precisar de um papel Porque eu tenho certeza que tem um papel E uma caneta Vamos lá É, e lápis de cor, né? Lápis de cor Mas agora, pessoal Ele tá fazendo aquela versão da Miss Delight Que a gente vê no jogo A versão muito bizarra Galera, e pra quem não sabe A Miss Delight Na verdade, ela é uma professora De Pop Playtime 3, galera Que ficou abstraída De circo digital Oxi, eu acho que vocês deu uma confundida E ela foi pro lado do mal Da fábrica de Pop Playtime 3 É verdade Ela não gosta da gente Só que, olha só, gente Esse aí eu não sei se eu ia conseguir fazer em casa Porque ele faz tanta sombra Tanto detalhe Que eu nem sei se esse desenho vai dar certo Não dá pra saber, galera Deu certo Deu certo E, galera Talvez Quem que deixou ela assim, será? Catnap Foi o Catnap A Catnap deu uma boa canhada Ó, o Catnap é fofinho, galera Pensa um gatinho lindo e fofinho Você já viu algum gato roxo na vida real? Nunca vi na vida real Mas ele, assim, ele é fofo E se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas Eu tô segurando aqui A Kiss Missy E o Hugo tá segurando O Banzo Bunny De Pop Playtime 3 E vai ter ca... Mas não dá pra ver ali É o Banzo Bunny Galera, vai ter caixa misteriosa na nossa loja? Tão perguntando Ah, pode... De Pop Playtime Vai ter caixa misteriosa de Pop Playtime sim Vai ter, galera Agora a gente tá vendo... Mas a gente não falou Se você pode ter aí na sua casa É verdade Pessoal, essas pelúcias É só clicar ali no primeiro link Do primeiro comentário fixado Você vai lá pra nossa loja O Hugo e Jutóis E o mais legal é que vai com o autógrafo meu e do Hugo Quando você compra uma pelúcia É isso mesmo Não perca por esperar, galera Mas agora a gente tá vendo uma coisa feia que Deus o livre É o catnap zoadão Catnap feio, galera Mas agora a gente tá fazendo uma pessoa com um sorriso grande É o cachorro É o cachorro mais doido que tem do mundo, galera O Dog Day Olha só esses personagens que não são super fofinhos, galera Mas pra quem já jogou Ou pra quem já assistiu os vídeos de Pop Playtime 3 Galera, sabe que simplesmente eles são... Esse Dog Day é do bem Mas os outros são tudo mal Você acha que ele é do bem? Você nem chegou na parte do Dog Day Olha como o Dog Day aparece no jogo Meu querido Ele nem aparece fofinho daquele jeito Quem que fez isso com ele? Eu acho que foi o catnap Tudo é culpa do catnap agora E qual que é... Por que o catnap tá fazendo essas loucuras com a gente? Porque ele é doido da cabeça Ele é doido, galera Ele ficou totalmente mal Ele é do mal E quem é do mal faz? Malvadeza E quem é do bem faz? Bondade Bondade, isso mesmo, galera Você queria que eu falasse bondideza? É difícil Galera, agora a gente tá vendo o Huggy Wuggy Esse Huggy Wuggy eu achei ele fofo Porque ele não tem esses dentes aqui, ó Muito medroso É medroso Ele é medroso Amedrontador Medrontador, galera Olha o Huggy Wuggy de Pop Playtime 3 Quando ele sai lá da TV Eu só sei que eu levei o maior susto da minha vida A gente tem que terminar o jogo, não é mesmo? Tem que terminar Falta o foquíssimo Eu acho que é melhor ser parado e falar isso Não, pô Todo vídeo tu fala isso, cara A cada dia tem uns novos youtubers fazendo uma ultrapassada Tô vendo na internet E por que todo dia você fala que a gente tem que terminar? Assim o pessoal não vai levar a gente a sério É verdade, galera Agora a gente vai fazer Vamos ver algo totalmente inesperado, galera A gente vai ver eles de massinha, de modelar Mas quem que é esse personagem? Esse personagem parece ser o Dog Day Ah, o Dog Day naquela cena deplorável dele Gente, eu fiquei muito assustada quando eu vi aquele final do Dog Day Eu espero que você nem tenha visto Porque eu não acho que Pop Playtime 3 seja infantil Um jogo pra criança Pois é, eu tô me perguntando, galera O jogo simplesmente ficou assim, muito assustador Eu acho que quando a gente faz esses vídeos reagindo As artes, as coisas Até que é super legal pra vocês assistirem Mas pra jogar o jogo, o jogo tá muito pesado Esse jogo ficou pesado O pessoal acertou a mão pro jogo ficar aterrorizante Assim, eu tô com medo Por isso que a gente não terminou o jogo, galera É por isso A gente ficou com medo A gente ficou com medo A gente desse tamanho ficou com medo, galera Imagina uma criança jogar É, eu não durmo Não durmo Pois é, a parte do Dog Day é horrível Mas enfim, gente O Gu não viu a parte do Dog Day Então ele nem sabe Fiquei com medo Ele ficou com medo Mas eu sei, mais ou menos Já vi várias thumbnail, várias coisas Não, mas você não viu a cena Eu dublei Ah, na verdade Eu não vi mesmo Mas é triste dele Você viu a parte que ele fala? Mas eu não É triste Então você viu É que chega o playerzinho dele e fala Ah, você é o anjo da pop? O anjo da pop? É, o anjo da guarda O cachorro dividido pela metade É bem bonito Porque ele acha que ele morreu, entendeu? Ele acha que ele tá vindo o anjo da guarda ali Que dó Que dó Ai, eu não gostei disso, não Mas enfim, pessoal Olha só a arte dele Da parte lá do final E chegou Eu acho que agora ele vai fazer o catnap Eu acho que é, galera Fez o Dog Day Olha Meu Deus Meu Deus Desver, desver, desver Tem que ter arrepiado É, estranho, né? Tem que ter arrepiado Gente, não era o catnap Ele tá fazendo os smiling creatures pequenininhos Ah, anjo Você viu, ele fez o Bubba Bubba Punch Agora tá fazendo a Craftcore Caraca, se liga o tamanho deles, galera Aquilo é uma unha, um dedão Sim, ele é tipo desse Ele tá fazendo muito pequenininho Gente, olha o tamanho desses caras, galera É muito minúsculo Quem tá fazendo é muito talentoso É verdade, galera Eu queria ter 10% desse talentoso Eu tenho uns 100% 10% desse talentoso Desse talentoso, galera Olha só Ai, não Todo mundo abstraído Para de falar abstraído Abstraído do circo digital Todo mundo morreu Eles só tão destruídos Eles tão destruídos Olha só É aquela cena bizarra Não, não, não Que nojo Não, obrigado Não, thank you, my friend Eu passo essa Caraca, galera Eu não quero mais jogar Pop Playtime 3 Olha o que tem pela frente Ai, meu Deus A gente parou antes da gente encontrar Miss Delight É verdade, né Mas temos que terminar É isso aí Terminar Comenta aqui, galera Se a gente precisa terminar esse Pop Playtime 3 aí Porque eu acho que a gente tem que enfrentar nossos medos Pessoal, quem não sabe A gente jogou bastante Pop Playtime 3 Só que a gente fez live É live Então, para você ver Você tem que entrar lá na parte de live do nosso canal Ou ficar muito esperto Porque às vezes pode botar uma live nossa Mas agora, galera A cozinha A gente está cozinhando Isso aí é comida Tá bom Estou explicando para o povo O que é isso Meu, isso é panqueca Comida Tá, mas especificamente é uma panqueca de Smiling Critters Smiling Critters Olha só que legal Ficou igualzinho a Crafty Corn Gente, esse pessoal tem toda a arte nas mãos É Eu tenho a arte na boca Eu tenho a arte de comer Gente, a gente já fez a arte de panqueca Lá no nosso outro canal Bujoo E sério, já faz mais de ano que a gente fez É Lembra? A gente fez de Rainbow Friends E a gente fez, acho que de Pop Playtime Ficou legal, lembra o que eu fiz Foi muito difícil, galera É muito difícil cozinhar fazendo uma panqueca Desenhada assim É verdade, é verdade É que o nosso material era ruim também Era ruim também Olha só, galera Que legal Agora a gente vai ver o Dog Day Esse Dog Day é muito bonito, galera Gente, eu tenho uma ideia Pede para sua mãe fazer uma panqueca dessa Caraca Tadinha, galera É difícil Tadinha da sua mãe Não faça isso não Porque é muito difícil Só se sua mãe for Artista 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 Mas olha só A pontinha é bem fininha Para ele conseguir fazer Não, quem fizer isso, galera Se alguém fizer isso Manda lá no nosso Instagram Arroba Qual o nome desse? Dog Day Dog Day A casa dele é um cachorro Não, é uma casa de cachorro E a casa da Pig Pig Ah, é um celeiro É, celeiro Celeiro Olha só Do Bububafante É na floresta É porque ele é um elefante Faz sentido E agora do Hop E o Hop Scott Como será que a casa dele Ai, é uma cenourinha Que fofo Que legal, galera Agora vamos ver A Popcorn Craftcorn Ela mora Num lugar onde a Rapunzel mora É, ela mora Numa torre Mas a Kiki Ela mora Num galinheiro Kiki Agora Os maiores medos Dos Smiley Creators O medo do Cat Nap É o que? É de dormir Ah, mas ele faz os outros Dormirem pra sempre E o maior medo do Popper Hug É de briga Porque ele é paz e amor Ele gosta de amizade E agora o maior medo do Dog Day Mas você pausa Porque você não lembra o nome? Ele tem medo da nuvem E olha só, gente Da PicPic Ela tem medo de passar mal De tanto comer maçã Eita, rapaz E esse aí Que é o Bubabubafante Ele tem medo De ficar sentado É, não De ficar estressado E, gente O Hop Hop Scott Ele tem muito medo De fazer exercício Mas ele é muito rápido E a Craftcorn Ela tem medo De desenhar coisa feia Ai, rapaz Parece eu Vamos ver o que a Kiki Kiki gosta Gente, ela tem medo Tem medo Era de surfar, gente Agora os drinks favoritos De cada um O que eles gostam de beber? Catnap Ele gosta de fanta uva Nham, nham, nham Bob Bear Hug Gosta de tomar o que? Coca-Cola É porque ele é vermelho Vermelho E o Dog Day Ele gosta muito de beber Tipo uma fanta laranja Legal, galera E a Craftcorn Gosta de tomar Meu Deus É a PicPic Ela gosta de milkshake E o Bubabubafante Galera Ele gosta do Big Blue Que é um refri E o Hop Hop Scott Gosta de tomar o que? Sprite Nossa, faz muito tempo Que eu não tomo Sprite O que será que é? Craftcorn Gente, ela gosta de prime A Kiki & Chicken gosta de Sankiski Que é como se fosse um refrigerante É um refri de abacaxi Mas agora a gente Os comidinhos favoritos De cada um Vamos ver, galera Ele gosta de comer uma tortilha Ai, que gostoso E olha só, gente O Bob Bear Hug Gosta muito de Doritos Adora Doritos O Dog Day gosta de comer o que? Cheetos Nossa, mas é o Flaming Hot Flaming Hot Flaming Hot O que significa Flaming Hot? Significa, sabe o que? Super picante É, isso aí E agora, gente A PicPic Ela gosta muito de comer o Pocky Oh, adoro A gente já não comprou uma vez? Aham Bubabubafante De Ruffles E, gente O HopiRopp Scott Ele adora comer Pringles Só que é um Pringles diferente Aquele Pringles É cebola e uma pastinha É isso mesmo A Craftcorn gosta de Cheeks Miggies Não conheço, o que é isso? Eu também não conheço Gente, é a Kiken Chicken Ela gosta de Lays Que é aquela batatinha tipo Ruffles E agora, os filmes favoritos de cada um Vamos ver Vamos descobrir O Cat Nap O filme favorito dele É o Tom Jerry Tom Jerry Faz muito sentido E o Bob Bear Hug Gosta de? Wow Bonnie Mooney Bears É um filme de urso E o Dog Day É Scooby-Doo Faz sentido Porque ele é o Scooby-Doo E a Craftcorn gosta de? Ai, o nome dela é Pinky Pig A Pinky Pig gosta de? Sing E aí, gente O Bubba Bubba Fun Gosta de Dumbo Ai, Dumbo é tão triste Você já assistiu Comenta aqui nos comentários Eu já assisti Hop Hop Scott gosta de Lanterna Verde Gente, a Craftcorn O filme favorito dela É os Smurfs É porque ela parece meio que eles E da Kiken Chicken gosta de? Angry Birds Angry Birds E agora, gente As comidas favoritas de cada um O que a Dinep adora comer O que? Rato Ai, que nojo E o Bobby Bear Hug Ele gosta de comer pizza Pizza é muito gostoso E o Dog Day Ele gosta de comer picanha Yum, yum, yum E o Bubba Bubba Fun Gosta de milho azul Hop Hop Scott gosta do quê? De salada E pessoal Se você está assistindo Nosso vídeo até aqui Não se esquece Já deixa aquele like Se inscreve no canal E se você quiser Ter pelúcias super fofinhas Como essa pomba Aqui Você pode ter na sua casa É muito fácil, galera Primeiro comentário fixado Tem o link da melhor loja do mundo Que é a Gujo Toy É isso aí, pessoal Vai lá no primeiro comentário fixado Mas agora, galera Olha só o Kiken A Kiken Chicken gosta de comer feno Oh, meu Deus E agora, gente Os doces favoritos de cada um Uh Primeiro, o CatNap Adora comer nerds Que é como se fosse balinhas É E o Bobby Bear Hug Gosta muito de comer Kit Kat Hum, gostoso Qual que é o seu doce favorito O meu doce favorito É Não sei Eu sei que O Dog Day gosta de Twinkies O que você gosta de comer de doce Gente, eu gosto muito de comer bis E olha só, gente Agora, da PicPig O doce favorito dela É a Sweet Tortues Que é uma balanha Ui E o Bubabubafante Gosta de comer Crunchy Que é um chocolate É E o Hopper Hopper Scott O doce favorito dele É o Sour Patch Kids Que é uma bala azeda E a CraftCorn Ela gosta de comer o Air Hazz Mini Bar Sei lá, o que é isso Ah, que quentinho Quem gosta de comer Milk Duds Ah, é um chocolatinho, parece Um chocolatinho E agora, as sobremesas favoritas De cada um deles O CatNap gosta de comer o quê? Uou, olha isso Ah, gente Isso se chama Cupcake Cupcake E o Bobby Bear Hug Gosta de uma torta, é isso? Uma torta, uma torta Parecia E o Dog Day gosta de comer Cookie Cookie Gente, Pig Pig Gosta muito de comer Um mousse O mousse é gostoso E o Bubabubafante Gosta de comer A coxquinha É donut E olha só, gente O Hopper Hopper Scott Gosta de comer gelatina Ui, vamos ver o que que é aqui Tu não gosta de gelatina? Não gosto Olha aí CraftCorn gosta de comer Sorvete Ui, a Kik & Chicken Ela gosta muito Tipo de um pudim Sei lá o que é isso Pudim, galera Agora a gente vai ver Quais são os jogos favoritos Desse pessoal É isso aí O CatNap Ele gosta muito de jogar Lá no celular dele O My Talking Tone Uou E o Bobby Bear Hug Gosta de jogar O jogo dele mesmo Ele é o bravo Sei lá que jogou esse Mas o Dog Day, gente Ele gosta do Talking Como é o nome dele? Talking Tone Que Talking Tone? O Tom é o outro Eu esqueci o nome dele A Pig Pig A Pig Pig Gosta de assistir Peca pra Pig Nossa Tá bom, então Agora, gente O Bubabubafante Ele gosta de Elephant Simulator Você pode virar um elefante E o Hopper Hop Scott Gosta de jogar Minecraft Que legal E a Craft Core Ela gosta de jogar Star Stable Que parece de cavalo Também Aqui, quem gosta de jogar Subway Surfers Olha agora, gente Os apps favoritos deles Que não necessariamente É de jogo, né? CatNap Gosta de jogar O Voicer Isso não é jogar Isso não é jogar, né? Isso são os aplicativos Favoritos deles O Bobby Berhug Gosta do YouTube O Dog Day Vamos ver o que ele gosta, galera Ele gosta do Instagram Será que ele posta foto lá? E a Pig Pig, gente Ela gosta muito do TikTok Igual todo mundo já, né? E o Bubabubafante Gosta do que, galera? Ele gosta do Discord Uh, e o Hop Hop Scott Ele gosta muito De usar o WhatsApp Zap, zap, zap E a Crafty Corn Gosta muito do Messenger E a Chicken Chicken Ela usa muito Um aplicativo chamado Snapchat Uh, Snapchat Mas agora vamos ver As frutas favoritas Dos Smiley Critters CatNap gosta de comer Qual fruta? Ele gosta de comer uva Ai, eu amo uva também, gente E o Bobby Berhug Ele gosta de comer morangos Yum, yum, yum E o Dog Day Gosta de comer o que será? Laranja E a Pig Pig Gosta de comer? Ela gosta Pitaia Pitaia O Bubabubafante Vai comer o que será, galera? Ah, parece mirtilo E olha só, gente Ele gosta de comer Massa verde Uh, a Crafty Corn Gosta de comer fruta azul Oh, mas isso aí Tá alterado aquela cor Alterado, não existe, não É, e olha só, gente Aqui a Chicken Gosta de abacaxi Eu também gosto Os hobbies favoritos De cada um Vamos descobrir O que a T-Nap Gosta muito de Dormir Ah, eu gosto Não era o medo dele esse Mas enfim, né E, gente O Bobby Berhug Gosta de pescar Porque ursos Eles pegam peixe Olha, o Bobby Rock Scott Gosta de brincar E a Pig Pig Gosta de Comer Comer comida Gosta que foi feita pra comer Bubabubafante Gosta de Fazer um calendário Ser bom Ser bom E o Bobby Rock Scott Gosta de jogar bola Eu achava que ele ia gostar De correr Mas a Crafty Corn, gente Ela gosta de pintura Acorda pra vida Caraca E a Chicken G Gosta de comer o que? Gosta de surfar Meu Deus do céu, galera Eita Olha só, galera Que da hora Tem dois personagezinhos E a gente vai E a gente vai escolher Se ele vai ser O Cat Nap Ou se ele vai ser A Palmini De Digital Circus Hum, eu acho que foi A Palmini Mas agora, pessoal Olha só Ele desenhou O Bobby Rock Scott Dentro de uma bolha Que da hora, galera Esses são os brinquedos Extremamente satisfatórios Que dá pra fazer Na sua casa Ou fazer em algum lugar Mas vai fazer como? Esse não dá Esse não dá, galera Então a gente vai Dar uma olhadinha Não, esse eu queria Que desse pra fazer em casa Inclusive deve fazer Porque essa pessoa Está fazendo em casa Só que eu não sei Que material que ela está usando Eu também não sei Olha só Caraca, tu fica apertando, galera Isso deve ser tão gostoso Nossa, isso é muito legal Olha só Agora o Cat Nap Bolinha do Cat Nap A gente apertar Gostei dessa Eu queria muito em casa Eu também Pra desestressar Olha só, galera Você fica apertando Tchá, tchá, tchá Mas agora, galera A gente vai fazer uma outra coisa A gente está olhando Todos os Smiley Creators E vai ser na versão Bolha Uh, meu Deus Essa aí ela está mostrando Como que faz a bolha É com plástico Com plástico E derrete Derrete E aí coloca um ar dentro Caraca, galera Que incrível Olha só A malhabilidade Que ele fica Exatamente Fica muito satisfatório E sabe o que é satisfatório Super fofinho Pessoal Olha só Olha só Que legal As peluças Que tem lá Na nossa loja Agujutois Essas aqui São de Pop Playtime Aqui tem o Amuzo Banzo E o Peggy de Pugapillar E você pode ter aí Na sua casa É muito fácil, galera Assim que o vídeo acabar Você clica no primeiro comentário fixado Tem um link da nossa loja Agujutois Que são as melhores peluças Do universo É isso É muito fofo E olha só O que ela está fazendo Gente, eu não faço a menor ideia É um fio Que ela está enrolando E deve ter alguma coisa Escondida Atrás desse fio Eu sei Que é um brinquedo de apertar Eu também sei Mas o que será Que tem atrás disso Hum, não sei não Uau É tipo um canudo Calma, calma, calma Será que esse Na verdade é o Bubabubafante É o Bubabubafante, galera Pode ser ele mesmo Porque são os brinquedos De apertados Smiling Creators, né Olha só O narigão dele Uau Que legal E daí pra fazer o rosto É só pintar com canetinha permanente É verdade, galera Que da hora E olha só Agora a gente fazendo Os detalhes dele Uau Gente Ficou muito maneiro Gostei também E isso aí é o que? Esse coração Será que é pra orelha dele? Gente, a gente tá fazendo A orelha do Bubabubafante Nossa, é um coraçãozinho Não Gente, eu amei Olha só Não é um coração É a orelha É a orelha Gente, o mais fofinho É que dá pra apertar Esse Bubabubafante Caraca, ficou incrível Mas agora a mulher Vai fazer um outro Que eu quero muito ver, galera Qual será que é roxo? Quem é roxo? Ah, é o Catnap? É, Smiling Creators roxo Só tem o Catnap, né? Só tem o Catnap Ah, isso aqui parece a cor da minha roupa É mesmo Você tá combinando Gente, eu tô todo combinado hoje PJ e Pug e Pillar Combinando com a blusa do Bubo Gente, que da hora Mas agora ele tá fazendo o quê? Ah, parece ser um canudo Não, amor Ele tá enchendo Que da hora Aquilo ali A parte do secador Era pra juntar as partes do plástico E depois põe o vento dentro Gente, que incrível Olha só Agora terminando de fazer E a gente tá pintando, galera Ainda não sei Quem pode ser este personagem Como não? Quem é? Catnap É o Catnap, será? Hoje, como que O único Smiling Creators Que existe na face da Terra Que é roxo É o Catnap Pelo menos Até agora Só ele que tem de roxo É, pode ser ele mesmo É verdade E olha só Tá fazendo as orelhinhas de gato dele Muito fofinhas E agora tá fazendo o quê? A boquinha E tem que tomar muito cuidado Porque isso aí, galera Pode explodir Já pensou? Se vem uma unha forte ali Não, não, não Calma só Imagina Calma só Calma só Imagina Se... Tudo bem com o Z? Tô me ajeitando Gente, imagina se dentro Se você apertar demais Sai uma fumaça vermelha Já pensou, galera? Que loucura Seria... Daria um pouco de medo? Daria medo A boca dele não é assim feia Ele tá um pouco diferente Tá um pouco diferente Algo tá diferente nele Que não parecia muito o Catnap É verdade, galera Mas agora ele tá fazendo Colocando alguma coisa O que é isso? Um plástico bolha? É o mesmo Mesma coisa É a mesma coisa Oxi Cada vez que vê Acha que é algo novo Não é É a mesma coisa, galera Olha só Quem é esse personagem? Esse personagem a gente já fez aqui no canal É vermelho Vermelho É o Bob Bear Hug Oh, verdade O Bob e Bob Bear Hug É, ele é muito fofo Nossa, mas olha o narigão que ela fez dele Meu Deus, verdade Olha o tamanho dessa naba, galera Ficou gigantão Ficou enorme Ah não, o nariz É só essa parte aqui Eita Gente, agora a gente tá fazendo a versão do Bob Bear Hug Gostei do Bob Bear Hug Só que tá faltando um coelho verde Estamos agora fazendo o Hopi Hopi Scott Hopi Hopi Scott E pessoal, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra original Sempre tem na nossa descrição o link dos vídeos que a gente assiste, tá? Se você quiser assistir lá o dele, pode ir lá Mas depois de assistir o nosso Ah, isso mesmo, galera Olha só que da hora a orelhinha dele Esse aí, ela fez especial, fez com glitter Verdade Encheu de glitter, galera E agora estamos pintando a orelhinha dele O Hopi Hopi Scott a gente ainda não fez no canal E não vamos fazer Por quê? Porque não é tão legal Poxa, eu adoro o Hopi Hopi Scott Comenta aqui nos comentários se você gosta do Hopi Hopi Scott Inclusive, pessoal, se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui Eu desafio você a comentar lá nos comentários Uma palavra secreta que o Gu vai contar pra vocês Galera, a palavra secreta é Smiling Creators Comenta Smiling Creators lá nos comentários que a gente sabe que você assistiu o nosso vídeo É isso mesmo Mas agora, galera, estamos fazendo o que exatamente? Amarelinho Quem que é amarelo? Quem é amarelo, pessoal? Vamos descobrir O Kiken Chicken O Kiken Chicken Verdade Ah, o Kiken Chicken Eu falei certo É, o Kiken Chicken Mas eu falei certo Gente, olha só, estamos pintando o olho dele Olha só o tamanho dessa boca Meu Deus do céu Essa boca come feijão Come até um humano Gente, a gente descobriu jogando o Pop Playtime 3 E o Kiken Chicken é menino Todos os vídeos antigos que você vai ver da gente A gente fala Ah, Kiken Chicken Mas a gente descobriu que ele é menino Porque ele tem uma voz de menino Exato Meu Deus Mas olha só que legal Agora ele tá fazendo a Piki Piki E essa sim é menina Essa é mesmo uma menina, galera Olha que da hora Estamos colocando lá no nariz dela Olha os olhos pretos dela E agora aperta, 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 aperta Gostei dessa Asmei Qual foi seu favorito até agora? Até agora foi o Hopi Ropscotch Por causa das orelhas dele Mas agora, galera A gente tá fazendo um personagem que é azul Quem será que é azul? Azul tem o Bubabuba Funch Mas também temos parte azul na Craft Corn É verdade, galera Será mesmo que é a Craft Corn aí? Ó, antes da Craft Corn ficar pronta Meu favorito até agora foi o Bob Bear Hug Pessoal, qual que foi o seu favorito até agora De brinquedos de apertar? Comenta aí, galera Pra gente descobrir Se a gente tem o mesmo gosto ou não É verdade Olha só, eu acho que essa é a Craft Corn Só que a Craft Corn Ela é um unicórnio Então tá faltando o chifrinho do unicórnio dela E agora a gente vai fazer o que exatamente? Será que é o chifre dela que a gente vai fazer? Mas desse jeitinho Eu nunca tinha visto Gente, que diferente Ai, às vezes é o rabinho dela Ah, amei A árvore de Natal Que fofo que ficou Gente, incrível Gente, eu amei demais a Craft Corn Mas o Bob Bear Hug ainda vai ser meu favorito Agora, galera, a gente tá fazendo um outro personagem Quem será esse personagem? Ah, Dog Day É o Dog Day Que amor, galera Olha só que da hora Gente, o Dog Day é um dos mais fofinhos, na minha opinião Gente, é incrível Olha só a orelha dele que a gente vai colocar E ele vai ficar incrível de bonito Ele é um cachorrinho Meu Deus Você queria ter um cachorro? Gente, eu queria ter um cachorro Se você fosse ter um cachorro Qual cachorro você teria? Ah, eu teria um vira-lata É, vira-lata é legal Adotem, não comprem Gente, que amor Olha só ele Ai, eu quero ter um cachorro Dá um Bob Bear Hug O Dog Day pra você Olha só, galera Tá pintando o Huggy Wuggy Só que esse ainda não é o Nightmare Huggy Wuggy Sabe por quê? Porque esse é o Huggy Wuggy Versão mais noob que existe Esse é o Huggy Wuggy bobo Ele tá todo dos placinhos pra cima, galera Tá falando Eu acho que você falou errado Ele não é o Huggy Wuggy bobo, não Ele é o Huggy Wuggy fofo Huggy Wuggy fofo? Você olha como ele é fofinho Essa versão É verdade Ele tem uma cara mais bonitinha, galera Adora o outro personagem Que a gente vai fazer Vai ser o Brobo Banzo Meu Deus Gente, é o Banzo Bunny E essa versão do Banzo Bunny É a versão noob Também é uma versão muito fofa E, gente Eu vou contar o segredo pra vocês O Banzo Bunny é o meu segundo personagem favorito de Pop Playtime Porque o primeiro é a Mommy Long Legs Olha só que da hora, galera Tá pintando todos os olhos dele E faltou Todos os olhos E faltou uma coisa, galera Só tem dois Tá faltando os braços É, mas calma, calma, calma Porque daqui a pouco ele já vai mostrar os bracinhos do Banzo Bunny, gente O que que é isso? Eu acho que aquilo é o tamanho das orelhas dele E o mais legal que isso é tipo uma massinha, galera Então, se você tiver muita criatividade na sua casa, galera Você pode fazer ele desenhando no papel Ou fazendo em massinha de modelagem É isso aí Você pode fazer em massinha de desenho Mas esse do vídeo que a gente tá assistindo A pessoa está fazendo de impressora 3D O que é um pouquinho mais difícil, né? Já vem feito Isso que não, cara, não é só tem feito Não é, não já vem feito no vídeo Original, se você quiser ver Tá ali na descrição Ele mostra todo o processo da impressora 3D Só que pra mostrar pra vocês A gente mostra a parte mais legal Olha só, galera, agora a gente tá desenhando um personagem Não é desenho Dois É a Cat B A Cat B não é do... Ah, ela é do dois mesmo Porque só vai até o três Então, gente, a Cat B, ela é muito fofa Galera, ela tá piscando com o olhinho pra gente E agora terminando de pintar O que que seria isso? Talvez seriam as antenas dela Porque ela é uma abelha É isso aí Olha só uma abelhinha fofinha Eu acho que é amiga da Cat B A melhor amiga da Cat B Qual o nome dela? A abelhinha A abelhinha linha Gente, olha que fofa essa abelhinha Ai, meu Deus Não sei Ai, amor, galera Conectou tudo Outro personagem é a Long Long Legs A Momi Long Legs Gente, essa é a minha personagem De favorita de Pop Playtime Eu acho que Pop Playtime 2 Foi o melhor Eu também acho Superou o 3, sim A Momi Long Legs é muito divertida, galera Olha só E ela tinha os braços elásticos Parecendo um Homem-Aranha Eu acho que Pop Playtime 2 Teve os melhores personagens Gente, teve muito personagem diferente e legal Sendo que no Pop Playtime 3 Tiveram personagens que eram parecidos Tipo Smiling Creators São vários animaizinhos iguais Mas no 2 teve a Momi Teve o Huggy Wuggy Teve o Banzo Teve o Bron Que são personagens totalmente diferentes Um dos outros Isso que é o mais legal Mas eu acho que o 3 ficou muito mais bem construído E muito mais aterrorizador E uma ambientação muito mais legal Ah, essa é a opinião de cada um Eu prefiro o Pop Playtime 2 Então já que o Huggy não concorda Comenta aqui nos comentários Qual o seu jogo favorito de Pop Playtime 1, 2 ou 3 Caraca, se alguém comentar 1 Eu vou ficar feliz, hein Ninguém falou aqui da 1 da gente É verdade É verdade Gente, olha só todos eles Que fofos Que da hora, galera O Banzinho A Cat B Cat B Muito fofa E a Momi Long Legs Essa Momi Long Legs Tá muito charmosa Ai, que isso Gente, agora essa é a versão Pro Porque a gente tinha visto a versão de Huggy Wug Noob Mas agora essa é a versão Pro do Huggy Wug Ou seja, ele ficou um pouquinho mais assustador Mas não tão assustador É verdade, galera Essa versão é muito diferente dele É a versão que sai da TV, eu acredito, não é? Não, essa é a versão Pro A versão mais tipo God Nightmare Vai ser a última Então fica até o final pra ver a arte A melhor arte do Huggy Wug Nightmare Nossa, galera Essa vai ficar incrível Se liga só Ele parece quem tá usando duas botas É verdade É os pezinhos dele É os pezinhos mesmo, galera Que da hora E agora tá pintando a barriguinha Gente, coitado Ele tá com a barriga costurada Até porque ele é uma pelúcia, né? Só que ele é uma pelúcia viva Ele deu um popô A gente viu o popô do Huggy Wug Meu Deus É, queria disso Só aqui a gente vê essas coisas, galera Então já se inscreve se não é inscrito, hein? É isso aí, pessoal Olha só o rostinho do Huggy Wug Esse aí Ele já tá mostrando os dentes Ou seja, ele já tá mais assustador do que o anterior Tá totalmente diferente, galera Agora vamos pegar e pintar a boca dele de preto Olha o dente dele todo cerrado É, mas o que deixa o Huggy Wug mais assustador É essa boca de linguiça dele Coisa estranha A boca de linguiça é boa, hein, galera Olha que da hora E agora vamos ter a de pintar tudinho É isso Ainda faltam os olhos E ainda falta colocar no corpinho Gente, olha esses dentes Sorriso com o gato Eu acho que esse Huggy Wug foi no dentista É verdade, galera Tá bem diferente mesmo Olha os olhos dele todos, viu? E já que você tá assistindo até aqui com a gente As artes do Huggy Wug Já comenta lá nos comentários A palavra secreta do vídeo de hoje E eu vou deixar pro Google contar pra vocês essa palavra secreta Galera, a palavra secreta do vídeo de hoje é Qual que você acha que é o Pop Playtime favorito seu? Você vai comentar Pop Playtime 1, 2, 1, 3 Ah, entendi Então pode ser mais de uma palavra É isso aí E olha só, gente Colocou ali Colocou não, né? Mas tá colocando os bracinhos, o lacinho E ele ficou assim É o Huggy Wug do Game Toons É verdade, é parecido Ah, eu respeito É, meu Deus Mas eu gostei desse Huggy Wug Até que ele é assustador, mas ele é fofo Agora é uma vassoura Não é uma vassoura O que será que é isso, pessoal? Essa é a versão hacker dele A versão hacker, galera Olha que da hora É isso aí E essa versão hacker Tá me parecendo muito O Huggy Wug de Pop Playtime 1 Então se você é fã de Pop Playtime 1 Tá aqui um Huggy Wug Pra você especialmente Daquela versão que ele fica lá paradão No meio da fábrica É verdade É isso aí Já vai terminando de pintar todo ele Porque ele é bem peludo essa versão É toda são, né? Até porque ele é uma pelúcia E falando em pelúcia Se você quiser ter uma pelúcia super fofinha E especial De Smiling Creators Ou até mesmo do Huggy Wug Olha só, gente Você pode ter aí na sua casa É, só ficar no primeiro comentário fixado Tem um link lá da nossa loja A melhor loja de pelúcias do mundo Que se chama Huggy Wug Joy Desclica só quando o vídeo acabar, ok? É isso aí Olha só, gente Essa versão do Huggy Wug Ele já tá diferente Porque o sorriso dele já tá profundo A gente já tá conseguindo ver Que ele tem um monte de dentes lá dentro Eita Ele pegou a Ju, galera Socorro Sobrevivei Eita, acorda Eu já tô acordada Eu só tive tosse A Ju quase morreu Por causa da que viu o Huggy Wug O Huggy Wug me dá medo Eita, rapaz Ela vai pintar aquela boa xixona dele É os lábios Do Huggy Eu não queria ver isso na minha casa de jeito nenhum Meu, se eu visse isso na minha casa Sei lá, eu acho que eu ia desmaiar Olha só, que da hora, é a versão do 1 É a versão do 1, que legal Gente, qual foi a sua versão favorita Até agora? Foi a do 1 A minha versão favorita até agora foi a primeira Mas olha só ele, gente Ele tá bonzinho E do nada, gente, ele se transforma Mas agora, pessoal, o tão esperado O Nightmare Huggy Wuggy Pessoal, eu acho que eu não vou conseguir assistir Eu quero ir embora daqui Não vai embora Meu Deus, a boca dele é muito bizarra Principalmente os dentes Olha isso, que coisa feia Eu acho que eles se inspiraram no Palhaço It Pra fazer o Nightmare Huggy Wuggy O que se inspiraram, eu não sei Mas se inspiraram numa coisa muito feia Gente, o Nightmare Huggy Wuggy me parece muito O sorriso do Palhaço It Então eu acho que foi inspirado É verdade, a boca é evidente Olha o tubarão, hein, grandão É, exatamente Olha só o lacinho dele também Olha, esse aí é o que dele? É a cabeleira Não, é o tronco É o troncão dele Pra você que não sabe o tronco É essa parte da nossa barriga aqui, mais ou menos Olha só a informação, galera Agora o braço dele Olha só os garros Ai, estranho Estranho demais, galera Pinta, pinta, pinta Olha só Gente, esse é o Hulk Wuggy mais bizarro Eu fiquei triste quando eu descobri que esse Hulk Wuggy Era um Hulk Wuggy pausto Ele só aparece Ele vem da TV Mas ele não é de verdade Porque o Hulk Wuggy foi de arrasta pra cima Foi, mó No Pop Playtime 1, né Não soubrando nada de Hulk Wuggy, galera Mas ele aparece pra visitarmos no Hulk Wuggy Ou ele é um Waka Huggy evoluído É, vai saber Não dá pra saber Mas ele é feio Olha só isso, gente Caraca, se você gosta do Hulk Wuggy Não se esquece Esse dia deixa aquele super like Comenta aqui qual que é o seu Hulk Wuggy preferido E espécie que tá com banana nas mãos e nos pés E pessoal Se você chegou ao final desse vídeo E você tá desafiado a comentar a palavra mágica que é Gente, a palavra mágica é catnap É isso aí, galera Um beijo e até amanhã